Música Gol, mano! Pra quem não viu o gol, mano, como que foi, velho? Não peguei o gol, mano! Muito rápido, muito rápido! Pra quem não viu o gol do Ipanema, que nós não vimos, infelizmente, como que foi o segundo gol? O segundo gol, o cara vieram tocando no meio do campo, fez um, dois ali, ficou na cara do gol, sem chance pro goleiro. No chãozinho, até ele pular, aparecendo o meu goleiro, tá com chumbo na camisa. Música